Eu tô aqui pra te dizer Que eu era pecador E mais agora eu sou lavado pelo sangue de Jesus Olha o irmãozinho Como Jesus ama você Se você ama ele também Tira o pé do chão Olha o irmãozinho Como Jesus ama você Se você ama ele também Tira o pé do chão Olha o irmãozinho Que falta de pressão, meu Deus Eu quero mais, 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 mais Se você ama ele Sacode Tira o pé do chão 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 Tira o pé do chão